Entre vales, eis que surge Joaçaba, uma cidade tranquila do meio oeste catarinense que se destaca pela sua qualidade de vida, com uma população de menos de 30 mil habitantes. Embora pequena, é uma gigante em fé. Aqui, o Frei Bruno é nosso padroeiro e está sempre olhando por todos nós. Ele nos dá força e nos conforta nos momentos difíceis. Anualmente, milhares de fiéis nos visitam para a Romaria de Frei Bruno, dando um espetáculo da fé. Falando em espetáculo, Joaçaba dá show quando se fala em cultura. Aqui também acontece o carnaval mais charmoso do Brasil, o desfile das escolas de samba que leva toda a alegria do nosso povo para a rua em um espetáculo ímpar. E falando em ímpar, não podemos deixar de nos orgulhar da nossa atacante da seleção brasileira, a joaçabense Natália Zilio. Olha só o carinho dela com o nosso time de futsal. Eu como um atleta e uma cidadã joaçabense, tenho certeza que eles também vão dar de tudo. para representar bem a nossa cidade dentro e fora de quadra. Então, boa sorte nessa nova caminhada. Vou estar aqui torcendo por vocês e por nossa cidade, tá bom? Um grande beijo, valeu! Entramos em quadra com a fé do nosso Frei Bruno, com a alegria do nosso carnaval, com a força do nosso povo trabalhador e com o carinho do nosso torcedor. Nós somos Joaçaba. Nós somos o Joaçaba Futsal. A CIDADE NO BRASIL